Onde tem um pandeiro apanhando, a safona chorando, a viola tocando, eu tô dançando Chapéu na cabeça, bota no pé, as meninas suntando Onde tem pingadia, lambuque, não precisa o uísque, pra nós ficar chique, nós me pede fando Chapéu na cabeça, bota no pé, as meninas encostando A gente dança fazendo bonita, agradando as meninas É tipo o violeiro, manda no peito umas cordas grafinas Toca aí o modão derramado, de fazer a terra tremer E desce uma pinga das lutas, pra fazer o povo sofrer Toca aí o modão derramado, de fazer a terra tremer Aqui não tem fela da puta, provivo a da fruta e não beber Ô modão derramado Segura, violeiro Onde tem um pandeiro apanhando, a safona chorando, a viola tocando, eu tô dançando Chapéu na cabeça, bota no pé, as meninas suntando Onde tem pingadia, lambuque, não precisa o uísque, pra nós ficar chique, nós me pede fando Chapéu na cabeça, bota no pé, as meninas encostando A gente dança fazendo bonita, agradando as meninas É tipo o violeiro, manda no peito umas cordas grafinas Toca aí o modão derramado, de fazer a terra tremer E desce uma pinga das lutas, pra fazer o povo sofrer Toca aí o modão derramado, de fazer a terra tremer Aqui não tem fela da puta, provivo a da fruta e não beber Toca aí o modão derramado, de fazer a terra tremer E desce uma pinga das lutas, pra fazer o povo sofrer Toca aí o modão derramado, de fazer a terra tremer Aqui não tem fela da puta, provivo a da fruta e não beber